O que é isso a tropa? O que é isso? É o Revo Boda-boda safada Incursou no morro Encontrou atropados Moleque com a sombra Que gira a trafica Que mata a polícia Também que faz tafate Vai com o Fabinho Ah fique susto irmão Não é tão importante não mano Faça teus rolei E a hora que cê terminar Cê me dá um grito Beleza? Um abraço guri Tô no aguardo O que é que fala pra galera aqui pra casa? Não, não Ou vai falar no rádio pra cá Ainda não tem tipo Nada em mente pra ela, tá ligado? A tropa em geral não Tá bom Como é que foi Aconteceu alguma parada hoje? Alguém mexeu com vocês? Como é que tá as coisas? Ah hoje eu só fui presa Mas acho que foi Mas foi preso no cassino mesmo Acho que a galera Ficou mais se armando mesmo de boa Que beleza Os caras deram um retorno Eu não fiquei a tarde toda Eu não fiquei a tarde toda Aí tem que ver quem ficou Tá ligado? Mas até então Onde que eu tava ficou só Não sei se a galera Estava por aí Ah atrás da gente Passa no rádio aí mano Ah tem um carro atrás da gente Tesla Tesla roxo Tesla roxo Ele tá vindo atrás então Se eu não me engano Esse carro aqui mano Tesla roxo É dos caras lá do roxo Acho que só eles tem Nossa Toma a mão Passa a visão Ele tá literalmente xingindo a gente Então é pouco Pensa lá atrás Não deram voz ainda não A gente tá aqui não A gente tá perto da Life Invader O carro não tem arrancada parça Verdade Fala pros moleque ficar esperto E se preparar mano Vem com quem conseguiu esse carro Fica ligeiro aí geral mano Pede já pra entrar em carro aí Que esses vão dar voz mano Ele pediu pra vocês Os caras espertos A gente tá aqui no teatro Esse carro é roubado mano Não sei Acho que esse carro aqui Foi o boné Que falou pra pegar mano Lá do É dos malucos Que é da russa Esse carro Usa Pra devolver pra esses mano Ó a gente tá aqui na frente da DP Pô O Tesla é foda mano Ele tem muito torque Tá ligado? Quem tava com esse carro aí Esses dias era o 2G É por isso que eu sei que é da galera de lá Mas acho que poderia não Mano Mano A gente tá aqui perto da Da DP ainda A gente tá rodando por aqui Entregado Não vai dar pra dar fogo Esse cara tá colado Positivo mano Esse carro aqui é uma bombinha hein Mano Passa essa carro aí velho Que os cara tá atrás da gente Vai dar voz Sentir do praia aqui Sentir do blood Parece que eles vão voar né Eles tão chamando o QRE Tá ligado? Eles tão de graça mano Um dos dois Pode tocar Não vai mano Nossa senhora É 5 horas Tio Ou eles tão se sequestrando pra fazer alguma coisa Não é Ou ele ficar roubado Tudo E aí, doida? Quem que é aí? Fala aí, quem que é aí? Fala aí, namorão. Eu quero saber o que vocês estão fazendo, mano. Não, a gente só quer saber quem é você, cara. Mano, não vou falar quem eu sou, não, meu. Satisfação pra vocês, senhor. Quem que é nessa porra? Tô perguntando quem que é, caralho. Responde. Desce. Ui? Vai, desce, desce, desce. Responde. Quem que é, navais? Quem que é, navais? Porra. Passa a visão, então, porra. Não, 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 não. Só libera. Não, 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 não. A gente pode perguntar, caralho. Porra, foi... Não, não, não. Não é. Quem que é, navais, aí? É tu. Cuidado, Ana. Cuidado, pessoal. Vou mandar a ajuda da pessoa, tem que responder, meu querido. Quando a gente tiver arma, a gente vai botar o terror nessa cidade. Eu falei, tá suave, rapaziada, deu pra responder. É porque eles estão procurando a mão. Eles deram voz, perguntaram quem é, caralho. Ah, meu amigo, ai, papai, ai, como eu quero ter arma nisso aqui, mano. Como eu quero ter só um sorriso, meu parceria. Na moral, mano. Visão, vamos voltar lá pra comprar o negócio que eu tava fazendo, visão. Tá todo mundo feito, então, né? Tá, Max. Esse cara dizendo, os caras estavam procurando alguém. Aí vem atrás duas horas, fica de graça, tirando onda, seguindo, que não sei o que. Porque... Só pra... É foda, né? Isso tá suave. É isso mesmo. Vamos pintar esse carro aqui, vai. Porque se esse carro for roubado, tá ligado? Aí os caras veem a gente andando por esse carro, não vai dar melhor. Eu pedi pra poder a galera colocar todos os nossos carros lá na aba, pra gente saber quando a gente sair com o carro roubado, tá ligado? Quando você vem aqui? Porque ontem eles quase mataram a Yara, mano, todo jeito. Os caras fazem o bagulho sabendo que é a gente pra, tipo, tá ligado? Foda, velho, velho. Caraca, mano. Que demora, velho. É aqui no... No aeroporto, né? Que pinta esse bagulho aí. Pior que eu não passei nem. É o que que você montou aí? Eu não sei se o Max vai comprar a culpa aí não do que eu. O Fabinho tá sem celular, eu realmente não tô na cidade, tá ligado? Tentei dar um salve nele, mas não respondeu. É uma bomba esse wolf aqui, velho. Na moral, mano. Mas faça andar de ponto que corre mais que essa carlinha. Você consegue pegar um pra mim, Mike? Verde, limão, escuro, bem escuro. Ó. Que pique padre. Ah, esse aqui é o mais lacrado que tá tendo, ó. É o que já tá, tá só. Ah, aqui é o que, mano? Neon, roda, tratega, ele dá pedido. Tá maneiríssimo. Visão, Mike. Eu vou, Igrã. Fechou, fechou. Deixa eu chamar, né? Valeu. Não sei se vai mudar muita coisa, mas pelo menos 3 para o lado vermelho. Da hora. Nossa senhora, mano. Nós já tínhamos feito uma tréfica com aqueles caras ali. Por isso que eles andam. Não, não, não. E aí já tá colando aqui, tá? Valeu, valeu. Na primeira virada... Estacionamento. É, achando que é a vida morante, seguir os caras assim. Tudo bonitinho. Desce logo, tem que falar quem é. Eu sou obrigada, Fico. Te deu satisfação, sua comédia. Otário. Tô perreta, eu quase não desci. Mas aí ele tava lá, eu faço água. Ele não desceu, não. Quer dar uma bravinha, viu? Parece que você até que sabe quem é, tá ligado? Mano, a gente quer chamar a atenção. Pegar só um. Para com isso, cara. Vamos lá. Pode vocês aí, tá vendo? Precisam não. Ai, calica. Primeira vez é de grátis, moço? Oi? Primeira vez é de grátis? É sim, 18 paus. Vocês reparam também aqui, mecânico? Opa. Reparam não. Reparam também? Não. Reparam não, só pintura. Nem a estética? Não, a estética não. Não tem, não consegue ver. Não, para-choque. Não, nadinha. Pô, não é não. Só pintura mesmo, velho. Que bosta. Mas tá bom. É o mecânico de cima lá que arruma a estética, né? Peguei a ideia, peguei a ideia. Tá, vai. Não tenta contra a Turquinha Contra a Turquinha Mas é uma família